Música Oi! Cara de boi! Ai gente, aqui em clima de Halloween Eu tô muito feliz, tô muito empolgada Mais uma vez eu tô podendo passar esse Halloween Incrível aqui nos Estados Unidos Inclusive se vocês quiserem eu posso gravar um vlog pra vocês Porque pra mim o Halloween é uma das datas mais incríveis do ano É uma data que você pode botar sua criatividade pra jogo Pode se fantasiar de tudo quanto é coisa Pode decorar a casa e ser muito, muito, muito assustador Essa lenda que as pessoas que assistem esse vídeo E não dão joinha aqui embaixo Serão Deixa eu passar uma maldição aqui Será assombrado durante todas as noites Pela King do Banheiro Uuuuhu Então gente, o primeiro item que eu vou mostrar aqui pra vocês Na verdade não é nem uma criação minha É um desafio Porque eu não vou nem dizer pra vocês que é fácil Na verdade eu vi isso aqui numa série que tá tendo agora Que é nova no Netflix Que o nome é, se não me engano A Bizarra Culinária Confeitaria De Cristine e não sei o que lá E é muito legal Eu cliquei lá pra assistir Eu recomendo pra vocês E ela ensina a fazer essa vela Que ela fez parecer muito fácil Eu achei sensacional E aí quando eu fiz eu falei Misericórdia Então vamos ver comigo como é que vai sair Essa tentativa, né Eu vou fazer aqui com o que eu tenho, né Porque ela é americana Ela usa os materiais que ela tem Eu tento fazer com os que eu tenho Seguindo o tutorial que ela ensinou Então a primeira coisa Eu pego essas velas grossas Pode ser vela fina também Se você for corajosa e quiser fazer aí também Fica a dica E eu derreti toda essa vela Depois eu preparei algo Pra eu conseguir fazer Uma parte de dentro da minha vela preta Então eu peguei um tubinho de spray Esse sprayzinho que eu tô usando aí Ou qualquer coisa redonda Ela usou no caso, por exemplo Um tubinho de rolo de papel toalha Fica a dica também E aí eu peguei um papel alumínio E enrolei Todo esse meu sprayzinho ali dentro Fiz várias camadas Pra não vazar A vela que eu vou colocar ali dentro Então eu enrolei, enrolei, enrolei Apertei E aí depois que eu apertei a parte de baixo Vou pegar mais um quadradinho De papel alumínio E vou colocar ali Pra fechar Viram? Vou pegar um quadrado grandão ali De papel alumínio Vou colocar em volta Pra fechar Pra fazer o fundinho Pra não vazar nada de vela Bom, era essa a ideia Não que seja exatamente o que aconteceu Mas isso vocês vão ver daqui a pouco, né? Depois que eu terminei de fazer Esse molde de papel alumínio Que ele ficou bem duro Bem firme Eu venho e tiro o spray ali de dentro E pronto Eu tenho um molde Pra fazer a minha vela Olha só Que coisa linda Que legal E aí eu vou pegar O paviozinho Da vela mesmo Que eu desmontei Lembra que eu cortei uma vela grande? Eu vou pegar esse próprio pavio E vou colocar ali Se você não tiver esse pavio Você pode pegar Barbante Pegar qualquer tipo de fio Que você possa botar fogo depois Aí está a minha vela derretida E eu vou colocar esse corante em pó Por que que eu tô usando em pó? Porque eu não tenho certeza Se o corante líquido Vai pigmentar bem Então eu tô usando o corante em pó preto E eu misturo Misturo, misturo, misturo E eu vou acrescentando Conforme eu vou Achando que tem necessidade Que eu acho que vai ficar Meio cinza Meio uma cor assim Meio ruim Então eu coloco Bastante corante preto Até ficar um líquido Bem pretão E aí com a ajuda de uma concha Eu vou lá E coloco meu líquido Dentro do meu molde Olha que coisa mais linda Até aí Estamos indo muito bem Até eu vi que vazou um pouquinho Na parte de baixo Eu falei Meu Deus Mas eu coloquei um monte De papel alumínio Como é que tá vazando Esse negócio Aí eu dei uma sopradinha Que eu falei assim Bom, na hora que secar Vai dar tudo certo Então eu soprei Esperei secar E aí eu coloquei Mais um pouquinho de vela Até chegar lá no topo Só que tomem cuidado Com a parte do pavio Entendeu? Então por isso Eu coloquei um grampinho Mesmo de roupa E segurei ele preso Ali na parte do meio Pra ele não cair pro lado E não estragar a minha brincadeira Levei pro congelador Por duas horas E aí quando ele estiver Bem congelado Bem duro Aí é só você tirar O papel alumínio E aquela parte de excesso Que vazou ali da vela preta Então você tira bem O meu ele grudou ali Na parte de baixo Principalmente por causa Do meu vazamento né Então eu tive que usar Uma faca pra tirar Então se você for usar Uma faca Toma muito cuidado Pra você não se machucar Essa é uma ideia assim Que eu não recomendo Que crianças façam Porque você usa Bastante ferramenta de corte Bastante ferramenta pontiaguda Então é bom tomar Um cuidado bem legal Tem a minha vela preta Mas não é só isso Agora eu vou pegar Derreti e dessa vez Eu não coloquei corante E aí com uma concha Eu vou jogar na lateral A vela que eu vou jogando Ela já vai endurecendo Na hora Porque a vela preta Que eu tô usando Tá preta Não, tá preta é óbvio Porque a vela preta Que eu tô usando Tá gelada Acabou de sair do congelador Então conforme Vai entrando a minha vela Branca em contato Com o preto Ele vai endurecendo Na hora Criando um desenho Super legal Já fica aquela coisa Uuuu De vela de Halloween Já fica um negócio assim Bem sinistro Que você já pode botar Na sua casa e decorar né Eu recomendo que vocês façam isso Porque o que vem a seguir Vai ser uma das Coisas mais incríveis Que eu já fiz pra Halloween Que ficou muito bonito Mas Deu um trabalho Antes de começar A moldar a minha vela E transformar ela Num Jack Muito do mal Eu vou pegar um canetão E vou fazer o desenho Do que eu quero Então são dois olhos Bem horripilantes E essa boquinha E aí com o estilete Eu vou vir cortando A vela de cima Pra deixar aparecendo A parte preta Lá de baixo Lá de dentro Da minha vela Então aqui vão Algumas dicas Que eu fui percebendo Na hora Conforme eu fui fazendo Que podem facilitar a sua vida A primeira é Não faça movimentos bruscos Senão você vai acabar Arrancando alguma coisa Que você não quer Se você cortar ele Muito grande assim Ele pode soltar A vela branca Da vela preta E vai ficar mais difícil De você trabalhar Então faça tudo Aos pouquinhos Vai tirando aos pouquinhos Como se você fosse um Sei lá Leonardo da Vinci Escupindo uma estátua Muito maravilhosa Essa parte Eu vou dizer pra vocês Que foi bem tranquila Então se vocês quiserem Fazer até aí Também pode Fica bem bonitinho Fica uma vela bem legal Tive que ter um pouquinho De paciência Tive sim Mas foi bem de boas Eu tive que tomar um cuidado ali Tá vendo que quebrou um dente Aí beleza né Quebrou o dente Foi tenso Beleza Temos uma cara Muito assustadora Então na parte de cima Eu vou fazer uma cabeça cortada Também Eu quero que apareça A vela preta dentro Eu quero que fique Algo mais baixo Do que a vela em si Então Eu vou começar fazendo Um zigue-zague Eu faço todo o zigue-zague Como se fossem dentinhos Pra cima Tirei Aí eu vou cortar Na parte de dentro Da vela E depois eu tenho que tirar Toda essa parte branca Que ficou Porque a ideia não é só fazer o zigue-zague A ideia é que esse zigue-zague Fique pra cima E que o preto apareça embaixo Eu sei que é complicado de explicar Talvez você não tá entendendo bem Mas eu acho que você vai entender melhor Conforme eu for fazendo Mas Pensem comigo Se tá difícil de explicar Pra fazer Foi misericórdia Eu acho que nessa parte Eu demorei uma hora Só escupindo essa vela E tive que tomar muito cuidado Que por ser algo tão delicado Por ser uma camada fina de vela Conforme eu fui fazendo Algumas pontas se quebraram E eu fiquei Caraca, não! E aí eu tive que pegar a vela Tive que grudar a pontinha de novo E nossa Foi uma trabalheira enorme Mas assim Uma coisa que eu percebi É que é muito legal A gente fazer um DIY muito fácil Uma coisa assim Que fica bonita É compensador Mas quando você faz uma coisa Que é difícil Que é um desafio pra você E no final você vê Que ficou lindo Igual essa vela Que vocês tão vendo Cara Te dá uma sensação de Mano Eu sou incrível Não, não é bem isso não Mas te dá uma sensação De missão cumprida E aí você vê aquele objeto Com muito carinho E pra mim valeu a pena Bom, mas chega de dificuldade Por hoje, né? Porque Meu Deus Já cansei todo meu cérebro Nessa parte Então agora vamos Pro DIYs fáceis Que também são muito bons De ser feitos, não é? Essa é uma vela De múmia Que é um tema bem legal Também pra você colocar ali Se você não quiser fazer O Jack nervoso ali Você pode fazer Essa vela Que fica muito legal E pra isso Você vai precisar De um pote de conserva E de alguns esparadrapos Ó, esses daí ó Como se você estivesse Enrolando uma múmia Você pode comprar eles Enquadradinho assim Ou em rolo Eu comprei o meu enquadradinho Porque era o que eu tinha Na farmácia Então eu vou abrir eles Com esses enquadradinhos É um pouquinho mais difícil Não ficar tão perfeito Como se fosse um enrolo Infelizmente eu não achei Então vamos, né? Quem não tem cão Caça com gato É isso, né? Pela primeira vez Acertei um ditado na minha vida E eu vou começar a contornar De uma maneira bem irregular O meu pote Colando com cola quente Mas não precisa ser cola quente Pode ser qualquer outra cola Então eu vou deixar Algumas partes aparecendo E eu vou contornar bem loucamente Como se fosse uma múmia mesmo E depois É só você colocar Dois olhinhos lindos Se você não tem dois olhinhos desse É só você fazer um olhinho Com papel Fazer um olhinho com Qualquer material que você tenha E aí é só criar Peguei uma vela Coloquei lá dentro E aí eu acendi a vela E olha só Fica uma múmia De potinho E fica tão fofo Tão neném Que meu Deus A vontade de não tirar de casa Deixar lá 12 dias Não dá pra falar em Halloween Sem pensar em decoração Sem pensar em fantasia Sem pensar em maquiagem E principalmente Prioridades na vida Comida, né? Então aí vai Uma dica muito legal Pra você surpreender Todo mundo que for na sua casa Comemorar o Halloween com você Ou até pra você assustar alguém E falar Olha só A primeira coisa que eu fiz Foi pegar chocolate branco Coloquei no potinho E fui derretendo Derreter chocolate branco É uma coisa muito difícil Então você tem que colocar no micro-ondas E deixar 30 segundos Mexer, mexer bem Mesmo que pareça Que não tá derretido Lá no fundinho vai tá Então você mexe bem Depois você coloca mais 30 segundos E mexe bem E talvez você não precise colocar mais Se precisar Você coloca mais 30 segundos Se passar do ponto Ele vai ficar um pouquinho poroso Como aconteceu com o meu O meu passou do ponto Mas não é por isso Que eu vou descartar uma receita, certo? Se ele ficar líquido Bonitinho É só você colocar a sua uva ali dentro E pronto Tá lindo Você pode fazer até espetinho O meu ficou um pouco poroso Mas não é por isso Que não fica delicioso Eu sou uma que amo chocolate Quando ele passa do ponto Assim Quando ele passa certamente do ponto Não quando ele queima O meu ele não queimou Ficou uma delícia Então eu coloquei um pouquinho De creme de leite E fiz uma massinha Botei uma uva lá dentro E enrolei bem Como se fosse uma bolinha E levei pro congelador E aí nessa bolinha Eu vou desenhar um olho Então eu peguei tinta alimentar comestível Eu tô usando tinta em pó Que é mais fácil de você fazer o desenho E pra dissolver essa tinta em pó Eu tô usando conhaque Lembrando que eu não estou bebendo conhaque E essa receita não é alcoólica Eu tô colocando uma micro gotinha de conhaque Ela nem vai ter nenhum efeito Na sua receita Porque assim que a tinta secar Todo o álcool vai evaporar Certo? Então eu usei tinta verde Tinta preta Tinta vermelha E tinta amarela E fui desenhando um olho Comecei primeiro com a parte verde Fiz uma bolinha verde Depois eu peguei a tinta preta em pó A mesma coisa que eu usei pra fazer a vela Lá no começo, lembra? E contornei esse olho verde E aí eu fiz a parte do centro do olho Pra dar aquele efeito legal E assim Como não é um olho normal É um olho de Halloween Tem que ter uma coisa meio repilante Então eu peguei uma tinta vermelha E um pincel bem fininho E fui desenhando umas veias Bem assustadoras Em volta desse olho E aí é só você levar pro congelador de novo Ou pra geladeira Esperar secar E aí você pode comer E eu garanto pra vocês Que fica uma delícia Fica muito legal E fica muito bonito também, né? Você pode fazer vários olhos Espetinhos de olhos Fica bem legal Essa é uma lembrancinha O Halloween é uma coisa Que passa tão rápido Ainda mais pra quem gosta muito Tipo eu Então nada como uma lembrancinha Pra você dar pro seu amigo Pra vocês lembrarem Do momento que vocês passaram Junto no Halloween E aí eu peguei um potinho Desses pequenininhos Não precisa ser tão pequeno assim É que o meu é pequenininho E ele tem uma rolhazinha Tipo rolha de vinho E eu achei tão fofo O que que eu fiz? Eu peguei cola quente E fui passando e volta Fazendo risquinhos Indo lá da parte do gargalo Da minha garrafinha E eu vou trazendo pra baixo Imitando gotas escorrendo Da garrafinha Olha só Que coisa mais fofa E aí você espera secar Quando secar Você pode pintar Da cor que você quiser Então eu peguei um esmalte ali Que é um preto Que tem um glitter E eu falei Uau que legal E fui pintando ali Como se fosse um líquido escorrendo Peguei um pouquinho de glicerina Coloquei dentro de um copinho E aí eu fui misturando Todos os glitters E eu fui também Além de brincar com as cores Dos glitters Que eu tô usando Brincar com a textura Então eu botei um glitter Um pouquinho mais grosso Um glitter um pouquinho mais fino Um pigmento Que dá um efeito super legal Misturei tudo E ficou esse líquido Prata Com dourado Com preto Ficou muito bonito E eu coloquei a glicerina ali dentro Ah Kim Mas eu posso usar água Pode usar água Só que a água Ela não dissolve tão bem O que dá um efeito legal também Só que o glitter Se concentra no fundo E pra você ver o efeito dele Você tem que chacoalhar Fica legal também Recomendo E aí é só você fechar O seu potinho E você tem uma poção Não é uma poção Na verdade é um veneno Não é um poison Então pra você avisar A pessoa que é um veneno Eu peguei um papelzinho Bem pequenininho Uma etiquetinha né E fiz aquele desenho Bem característico De veneno de desenho Sabe Então eu desenhei tipo Dois ossinhos E uma caveirinha ali E aí eu tentei fazer Um buraquinho Com um furador E daí não deu muito certo Porque o furador Era muito grande Pro meu potinho Então eu fiz com a caneta mesmo Um buraquinho pequenininho Peguei um cordãozinho dourado Uma linha normal mesmo Só que ela é douradinha E enrolei em volta Do meu potinho Olha só gente Que coisa mais delicadinha Olha esse potinho É quase do tamanho Da minha unha Vocês não estão entendendo Ficou muito delicado E esse potinho Você pode dar de presente Assim Suas amigas vão morrer Literalmente né Ou você pode colocar Um penduricalhozinho de chave Ele ficaria a coisa mais linda Mas aí você tem que selar A rolha né Senão vai derrubar Glicerina em tudo né E essa é uma ideia de decoração Pra você colocar uma pipoca Ou algum petisco Que não seja tão pesado E você só vai precisar De um prato preto E de oito canudinhos pretos E aí eu vou virar o prato Pra baixo Vou passar cola quente Vocês viram que eu marquei ali Com a caneta antes Pra saber exatamente Porque cada um dos canudinhos Vai ser um pezinho de uma aranha Então presta atenção Que eu passo a cola quente Coloco o canudinho E eu coloco ele Com a dobrinha do canudinho Virado pra cima Tá vendo? Porque na hora que eu virar o pote O pote vai ficar em pé Como se fosse uma aranha E você vai colocar a comida Em cima dela Tá vendo? Olha só que legal Ficou em pé o pote Mas as aranhas Tem muitos olhos Então eu peguei esses olhinhos ali Aproveitando que eu tinha Que eu usei na vela né E coloquei alguns olhinhos ali E aí temos uma aranha Da pipoca E aí é só você botar a pipoca Amendoim Algum petisco E espalhar a mesa de aranhas Olha que ideia legal gente E se eu demorei um minuto Pra fazer isso Foi muito Sério Um beijo Tchau 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 All it is All it is All it is